O acidente envolvendo um caminhão caçamba e um veículo crossfox aconteceu na manhã de sábado no contorno sul de Maringá. O fato que chamou a atenção das autoridades que foram até o local para fazer atendimento é que a vítima fatal, o professor José Nazareno Leonário, 57 anos, foi encontrado com perfurações de facas no tórax. A polícia civil investiga o caso trabalhando com duas hipóteses, homicídio e suicídio. Bem, nós trabalhamos com a hipótese de suicídio. E digo porquê. Ele não tinha nenhum ferimento de defesa, quer dizer, quem é golpeado por faca, automaticamente vai tentar se defender. Segundo a necropsia, não há qualquer ferimento, os golpes são direcionados no mesmo local. Agora nós temos que entender, temos que buscar saber a motivação, se ele tinha motivos para isso. E já sabemos também, pela literatura médica, que isso é possível, se suicidar com golpes de faca. Interessa-nos agora saber a motivação do fato. É sim, porventura, outras circunstâncias, outros fatos indicarem que nós estamos, não é esse o caminho, a gente segue investigando a questão do homicídio. Outro detalhe é que a polícia já conversou com a família. A família relatou alguma coisa que não pudesse levar a esse discurso? Bem, esse é o problema, né? Porque a família disse que trata-se de uma pessoa excelente, um excelente pai de faca, um professor. Então, nós não temos ainda motiva do que levaria a fazer isso. Então, a única peça que falta para fechar, para concluir que foi um subsídio, seria a motivação. A faca era dele, os golpes são compatíveis, agora nós não temos o motivo pelo qual ele poderia ter feito isso.